Os gols numa final, como eu falei, é para coroar o nosso trabalho e também dedicar esse título para as meninas que ficaram em casa, que não puderam jogar hoje, que a gente trabalhou tanto para isso. E é só isso, é agradecer e agora é comemorar. O ano passado ficou entalado com a ferroviária. E esse ano foi, dá aquele alugue? Sem dúvida, né? A gente sempre fica naquela... vem aqueles momentos, né? De a bola não entra, não entra. Mas esse grupo está muito maduro, sabe jogar esse tipo de competição e hoje a gente conseguiu mostrar isso aqui dentro de casa. Vamos! A gente se sente muita vontade de jogar aqui na Neoquímica Arena, então agora é só comemorar. E também quero dedicar esse título, esse prêmio individual para toda a minha família que está lá me acompanhando. Beijo para todo mundo. Mais uma pergunta aqui para ela, vamos deixar ela falar. Como é que faz para esse time se manter tão motivado, sabendo que consegue tantas vitórias, como que faz para ter sempre um desafio a mais pela frente? Isso é consequência tudo de um trabalho, né? Não é algo que começou agora em 2020, é uma sequência que vem conseguindo manter boa parte do grupo. Agradecer toda a estrutura que o Corinthians dá para a gente, todo o esforço da nossa diretora. A gente sabe que o nível de competição está cada vez mais difícil, os clubes de camisa estão chegando aí. E a gente, uma tenta tirar cada vez mais da outra, a gente, não é só no jogo, dentro do jogo aqui, é competitividade desde os treinamentos. E é isso, hoje agora é comemorar e coroar todo esse trabalho. Só para concluir o que você ganha, o campeonato brasileiro, por cima do jogo. Agora está todo mundo fazendo um boleto por aqui. Sobrou outra. Jornalistas, felicidade aí das jogadoras. Muito bom conferir essa festa, essas meninas merecem, trabalharam para isso. Aí a Zanotti com o prêmio dela. Vamos ver se ela consegue dar continuidade à entrevista. Vamos ouvir a Zanotti. Eu tenho uma carreira enorme com o Pindam, apoio a Jornalista. Na carreira profissionalmente, posso falar do futsal. Então, tenho grandes amigos na cidade de Caçador. E o mais importante é que a gente tem que ser profissional e agora é comemorar. É certo, parabéns pelo time. Obrigada, valeu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.